Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E é claro que você sabe que eu tenho uma alegria muito grande em apresentar esse programa, porque ele é um programa de utilidade pública. E sou aqui na TVE para ter um espaço tão grande, um programa do tipo desse, com perguntas e respostas a respeito dos direitos que nós temos. E temos vários direitos. Direito do trabalho, direito do consumidor, direito de imobiliário, direito comercial, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa. E você pode perguntar sempre que você quiser, mandando um e-mail para esse que está aí na tela. Tem um e-mail aí na tela, que é o nosso e-mail aqui para perguntas. Tem também um WhatsApp, que vocês podem usar para perguntar tudo aquilo que vocês quiserem a respeito dos direitos que nós temos. Tá bem? Lembrando que esse programa pode ser assistido também na TVE, na página da TVE ao vivo. Ali vocês podem assistir o programa onde vocês estiverem. E podem assistir também o programa, esperando um dia ou dois, no YouTube. Se você não estiver nem um pouquinho satisfeito com a resposta que foi dada ou com alguma coisa, não entendeu muito bem alguma coisa aqui no programa, por favor, ou pergunte de novo, ou então assista amanhã, às 8h15 da manhã, a reprise desse programa aqui na TVE. Tá bem? Combinados? Então tá bom. Não fique bravo, porque a pergunta sempre chega e é atendida por ordem de chegada. Tá bom? Então vamos assim. No programa de hoje nós vamos tratar de direito comercial. e eu tenho o prazer de chamar, de falar com o João Cláudio, que é diretor executivo do Grupo Fortos, e lembrar que o assunto hoje é investimentos. Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui novamente falando sobre finanças, falando sobre investimento, falando sobre dicas financeiras. É uma grande satisfação estar aqui. Pois é, isso é bom, investimentos e dicas financeiras. Para quem está com um pouco de medo, ou perde o medo ou fica com medo total, né, João? Mas alguma coisa vai acontecer. Não, mas com certeza absoluta a pessoa vai perder o medo e vai investir melhor. Tá bem, João? Vamos lá para a primeira pergunta, então. É da dona Aline, que mora aqui em Porto Alegre. Tem uma pequena loja de roupas, mas os custos com taxas com operadoras de maquininhas são muito altos. Quando eu antecipo, o que eu posso fazer para reduzir esses custos? Ela tem alguma coisa para fazer, João? Ah, tem sim. Boa noite, Aline. Obrigado pela pergunta. Realmente, tem um custo que acaba sendo ficando em segundo plano, quando muitos empreendedores estão formando o preço, né, estão formando o custo dos seus produtos, que é o custo financeiro. E essas questões de taxas de operações de débito, operações de crédito, são custos financeiros que devem ser colocados na hora de formular a precificação dos produtos ou serviços. Uma, é muito normal que as operadoras, né, que trabalham com as maquininhas, elas geralmente falam do custo da operação a débito e da operação a crédito, mas não falam do custo de antecipação. O que é o custo de antecipação? Quando o empresário vende a prazo, vende lá em seis vezes, e precisa antecipar esse valor para eventualmente fechar lá o fluxo de caixa dele, ele acaba pagando um custo de antecipação muito alto. Então, o que a gente recomenda, primeiro, é que verifique outras operadoras, né, que o número de cartões recebidos hoje é muito parecido de operador para operador, mas o que diferencia mesmo é a taxa de operação que cada uma cobra. Isso é um percentual da operação a débito e operação a crédito. Mas é importante, principalmente, que elas acabam não falando quando estão vendendo, né, para o empresário, é que quais são as taxas de antecipação. Então, eu vejo, solicito à senhora Aline que ela procure no mercado outros fornecedores, né, tem hoje a própria, o Grupo Fortes, ela trabalha com o banco hoje, e pergunte essa questão qual é a taxa de antecipação para comparar de operadora para operadora. Essa é a minha sugestão. A próxima pergunta é da dona Viviane, que mora na cidade de Alvorada, bem aqui pertinho. Aqui em casa ganhamos um valor relevante com planos de saúde empresarial. Aliás, aqui em casa gastamos um valor relevante com planos de saúde empresarial. Não seria o caso de cancelarmos, economizamos o valor gasto para uma eventual emergência. E daí, João, qual é o conselho? Boa noite, dona Viviane. Essa é uma questão que todo mundo que paga plano de saúde fica se perguntando às vezes, né. Se eu economizasse esse dinheiro, será que eu não faria um uso melhor? Será que eu conseguiria guardar esse dinheiro quando eu realmente precisasse? Será que eu teria esse recurso? Então, o que eu falo é o seguinte, o plano de saúde tem que ser analisado como se fosse um seguro. Porque a maior parte do custo de um plano de saúde está relacionado a internações e cirurgias. Esse que é o problema. Quando tem esses gastos, podem ser muito, muito altos se tu tiveres num particular, por exemplo. Então, a gente tem que entender como se fosse um seguro. É que nem seguro de carro. Ah, eu faço ou não faço o seguro? Vou economizar esse dinheiro, vou guardar esse dinheiro. Se der um problema, eu vou ter um dinheiro guardado para comprar outro carro, por exemplo, né. Então, a gente tem que ter esse olhar do plano de saúde como um seguro. Se tu precisar de uma internação, de uma cirurgia complexa, os valores podem ser passados de um milhão de reais. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que ter esse olhar. Quem pode ter um plano de saúde, ter essa visão realmente como se fosse um seguro. O que a gente sugere para quem participa de um plano de saúde empresarial é que o plano de saúde empresarial é atualizado anualmente pela sinistralidade. Quanto mais tu usa o plano, maior vai ser o percentual de reajuste ao final do ano. E os reajustes de planos de saúde empresariais ficam na ordem de 20%. É um reajuste geralmente muito salgado. Então, a gente sugere que, tendo um plano de saúde, que a cada dois anos, pelo menos, faça uma nova cotação com o plano de saúde de empresas, plano de saúde semelhante, né, para que tu não tenha um custo tão elevado. Porque se tu ficar dois anos com o plano de saúde empresarial, tu vai ter um reajuste de quase 40% em dois anos. Então, é importante que, pelo menos no segundo ano, faça novamente uma nova cotação, porque realmente a economia gerada nessa minha sugestão é muito grande. Eu tenho um plano de saúde, precisei fazer uma cirurgia na coluna, coloquei três próteses na coluna e mais uma placa, e não gastei, lá no hospital Muniz de Vento, não gastei absolutamente nada. Foi tudo feito através do plano de saúde que eu tenho. Se eu não tivesse, teria que ter gastos, quantos, né? Bom, mas isso aí é de cada um, né, João? Sim, sim, sim. A próxima pergunta é do Alexandre, que mora na cidade de Gravataí. No momento, estou sem plano de saúde. Estou avaliando contratar um cartão de descontos na área da saúde. Será que vale a pena? Boa noite, Alexandre, obrigado pela pergunta, e bom que dando uma sequência do mesmo tempo, do mesmo assunto em relação à pergunta anterior da Viviane, que é sobre o plano de saúde, né, sobre saúde, né, algo que a gente tem falado bastante nesse período em especial de pandemia, né, e a questão dos planos de cartão de desconto pode ser uma boa alternativa. Hoje, em torno de 22, 24% da população brasileira tem plano de saúde. 76% não tem plano de saúde. O que que ela tem? As pessoas, isso tem que estar em torno de 160 milhões de brasileiros. Esses 160 milhões de brasileiros, eles têm duas alternativas. Eles têm o SUS, né, que geralmente é algo bom, mas, diante de tanta demanda, acaba tendo um problema de agilidade, acaba demorando um pouco para fazer uma cirurgia, para conseguir uma consulta, né, eu tenho a questão do particular. E o particular, uma consulta em média, parte de 250 reais, que é um valor muito elevado para muitas pessoas. Então, o cartão de desconto tem essa vantagem, que ele consegue reduzir o valor de uma consulta quase pela metade no particular. Então, por um valor, uma mensalidade, tu paga em torno de 30, 60 reais por mês, tu acaba tendo descontos relevantes numa consulta particular, ou até mesmo em algum consul, em algum exame, em alguns casos, até em algum desconto em internações. Então, acaba sendo, sim, uma boa alternativa para quem não tem um plano de saúde, acaba sendo algo bem vantajoso. A próxima pergunta é da dona Erika, aqui de Porto Alegre. Ela diz assim, O meu noivo e eu pagamos de aluguel e condomínio 1.900 reais. E temos, e aí tivemos a renda total reduzida para 4.000 reais. Estamos pensando em comprar um imóvel para não ter essa despesa, mas não temos os 30% para dar de entrada. Qual seria a melhor alternativa, João? Boa noite, dona Erika. Então, agradeço pela pergunta também. É algo que muitas pessoas estão passando nesse momento, muitas pessoas tiveram uma redução de renda nesse período de pandemia, pela própria redução da economia. E tem esse caso no momento. A dona Erika tem, e o meu noivo dela, tem um pago de aluguel a quase 50% da renda. Quando o recomendado, se gasta em torno de 30%. Então, nesse caso, seria uma despesa com moradia em torno de 1.200 reais. Então, nesse momento, realmente está uma proporção não adequada, quase metade do rendimento vai só para a moradia. Então, a minha sugestão é que vão procurar uma outra alternativa de uma moradia que pague algo em torno de 1.000 reais, e que se eles estão conseguindo pagar hoje 1.900 com dificuldade, mas estão conseguindo, é que comece a economizar, guardar em torno de 1.000 ou 800 reais por mês, para que daqui a um período de 2, 3 anos, com mais algumas outras receitas, como o 13º, consigam guardar esses 30% com a compra de imóvel. Então, a minha alternativa é procurar outro imóvel nesse momento com um valor menor, para ficar mais dentro da atual realidade, e tentar guardar uma parte dessa economia, de 800 ou 1.000 reais, para que daqui a um período eles consigam dar entrada num imóvel, que fique dentro da condição deles, já que eu entendo que é uma intenção deles ter o seu próprio imóvel. João Custódio, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido mesmo, é só o tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E eu hoje estou tratando de direito comercial, estou falando sobre investimentos. E quem está comigo é o João Custódio, do Grupo Fortos. João, a dona Clarissa, que mora aqui em Porto Alegre, ela diz o seguinte, no momento estou administrando as coisas da minha avó, que está com 85 anos de idade. Ela tem três contas bancárias e tem que prestar contas para a minha família. O que me sugere para ajudar nos controles? Bom, boa noite, dona Clarissa. Obrigado pela pergunta. Realmente, com o aumento da longevidade, é uma coisa muito positiva, eventualmente algumas pessoas já precisam de um auxílio para essas questões administrativas, questões de casa, questões financeiras. E também a parabenizo por estar tendo essa disponibilidade para estar auxiliando a sua avó com essa atividade e também a sua família já que tomou para si essa responsabilidade. Então, nesse caso específico, como tu comentaste que tem três contas bancárias, eu tentaria reduzir para uma conta bancária, tentar fazer a portabilidade, daqui a pouco, de alguma aposentadoria, alguma outra atenção, para apenas uma conta que já facilitaria o controle e também ajudaria na redução de custos de tarifas bancárias. Uma outra sugestão é que guarde todos os comprovantes, todas as despesas que tenham durante o mês, para que depois anote isso numa planilha eletrônica ou até mesmo num caderno, e que faça essa anotação de todas as entradas e todas as saídas e faça essa prestação de contas mensalmente. Então, pode fazer um caderno mesmo ou utilizar uma planilha eletrônica para que possa fazer juntamente com todos os comprovantes e os estratos bancários para essa prestação de contas. Essa é a minha sugestão. O senhor Leonardo, aqui de Porto Alegre, faz a seguinte colocação. Tem uma quadra de futebol e uma pequena área de confraternização com churrasqueira na zona sul de Porto Alegre. Com a pandemia, sofri muito com o negócio fechado e agora com muitos horários vagos. O que posso fazer para aumentar o faturamento? Tem alguma coisa que ele possa fazer, João? Então, tem algumas sugestões. Obrigado, Leonardo, pela pergunta. Realmente, as pessoas, por uma questão de segurança, estão evitando algumas práticas esportivas coletivas. eu mesmo jogava futebol aos sábados, desde a pandemia não estou mais jogando futebol aos sábados, mas espero que logo que todo mundo esteja vacinado e a gente possa novamente praticar o esporte com os amigos toda semana. uma palavra no momento que todo mundo tem que ser importante nesse momento é adaptação. Todo mundo tem que se adaptar, seja as pessoas no seu dia e dia, seja trabalhando no home office, seja pensando em novas alternativas. Então, o momento é de adaptação. Como sugestão, já que você tem alguma área, tem uma área, provavelmente, uma quadra de futebol, uma quadra coberta, é pensar como pode oferecer, buscar novos clientes ou novos usos para esse ativo que você tem hoje que é a quadra esportiva e essa área de churrasqueira, talvez uma pequena cozinha. Então, eu vejo, por exemplo, muitos personal trainers dando aulas em parques de Porto Alegre. Só que, se está chovendo, não se consegue praticar dar aula porque com chuva não tem como praticar essa atividade física. Então, é uma sugestão, deve-se pensar em outras formas de utilização e daqui a pouco fazer parcerias com esses profissionais para fazer as suas aulas nesses horários que têm mais ociosidade. Então, é uma alternativa. Vejo também algumas pessoas da área partindo para o ramo de alimentação, já que também já tem uma pequena cozinha, já tem uma churrasqueira. Então, vejo algumas pessoas da área que tu atuam, Leonardo, de fazer frango assado, churrasco para levar as sopas congeladas. Então, é pensar na sua atual estrutura como pode, de uma maneira diferente, estar utilizando e criando novas formas de receita diante do que você já tem hoje. Bom, quero aproveitar e avisar o treinador do Internacional, o treinador do Grêmio, que o João está fora de forma, porque ele jogava todos os sábados, não joga mais, então não adianta procurar o João custódio, porque ele está fora de forma. Vamos lá para a pergunta da dona Débora, que mora na cidade de Canoas. As minhas compras no supermercado e farmácias são as mesmas desde fevereiro de 2019, antes da pandemia. No entanto, os preços subiram muito mesmo com o aumento das vendas nesse segmento. Trata-se de uma questão de mercado ou de oportunismo mesmo? O que é, João, afinal? Boa noite, Zandero, para a pergunta, essa pergunta, né? Realmente, todo mundo está sentindo gosto quando vai no supermercado, vai na farmácia, enfim, e algumas, tu vai numa loja de material de construção, tem sentido, assim, o aumento dos preços de uma maneira bem relevante, né? No caso dela, comprar praticamente a mesma coisa, só que o dinheiro gasto aumentou, aumentou muito, né? Então, uma das razões, uma delas, uma das principais razões, é como muitas empresas acabaram, tiveram que reduzir a sua produção, né? Por uma questão de segurança dos seus profissionais, então, por exemplo, há muitas indústrias, tiveram que reduzir tudo, reduzir produção, e toda a sua cadeia produtiva também tiveram uma redução na produção, o que que fez? Fez com que a disponibilidade de matéria-prima reduziu, né? Espero que, em breve, seja, mais equacionado, mas com a redução da oferta de matéria-prima, fez com que o preço, a demanda subiu, em alguns casos, fez com que a oferta de produtos de matéria-prima tenha reduzido, e a demanda de produtos tenha aumentado. Então, esse descompasso aqui fez com que muitos preços tenham subido. Então, por exemplo, nós vamos de construção, o ferro subiu, dobrou de preço nos últimos meses, em virtude desse desequilíbrio. Então, alguns produtos tiveram aumento de demanda, enquanto a produção não acompanhou esse aumento de demanda, ou até mesmo a demanda que era normal, mas tiveram impactos na sua produção. Então, essa diferença fez com que os preços subiram. Então, essa é uma das maiores questões que tem impactado. Tem, certamente, outras, mas essa é uma das principais. a dona Cíntia, aqui de Porto Alegre, essas perguntas hoje ficaram mais ou menos todas elas dentro desse, dessa história de subir o preço, baixar o preço, onde eu ponho meu dinheiro, onde o dinheiro que eu não tenho, mas onde é que eu vou pôr, mas aí acontece. A dona Cíntia, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte, tem um pequeno negócio onde faço brigadeiros para festas de aniversário. no entanto, com a pandemia, as vendas caíram muito. O que eu posso fazer para reverter? Pergunta a dona Cíntia, João. Boa noite, dona Cíntia, agradeço pela pergunta, eu fico pensando quantas festas de aniversário, churrasco, eu perdi nesse período de pandemia, perdemos, não é, não é, não é, não é, quantas festas a gente acabou perdendo, porque, claro, uma questão de segurança, a gente não pode aglomerar, então, a gente não tem, a gente acabou por uma questão necessária, tivemos que reduzir, até mesmo não comemorar, comemorar com muitas poucas pessoas em casa, diferente que era antes, né, então, todo mundo passei dentro para uma festa de aniversário, claro que isso impactou em muitos segmentos, segmentos de entretenimento, questão de festas, né, turismo, então, o que a gente tem visto muito é essa questão de aliança, construção de alianças, de parcerias, e também de pensar em novos canais de distribuição, então, eu vejo uma alternativa para a dona Cíntia, né, que ela consiga fazer, por exemplo, ela faz brigadeiro, deve ser brigadeiro bem especiais, né, só de lembrar aqui já me dá uma fome, e, e tem pessoas que são especializadas em fazer tortas, né, então, ela pode fazer uma parceria com alguém que só faz torta ou com alguém que é especializado em salgados e ela, um ou outro pode complementar o portfólio para quem está precisando comprar uma pequena compraternização somente com o seu núcleo familiar em casa que ela consiga essas parcerias para compor o portfólio. Outra forma é, tipo, também criar novos canais, né, tipo, oferecer para alguma padaria, para algum restaurante, para alguém que vai ter entrega de alimentos, né, que ela também possa fazer parcerias para também criar esses novos canais de distribuição para conseguir equacionar e conseguir aumentar as vendas dela de brigadeiros. O senhor Lucas de Eldorado do Sul diz o seguinte, me agrada a ideia de plano de previdência privada, mas não sei bem como funciona. É seguro o retorno considerando que é de muito longo prazo o resgate? Bom, boa noite, senhor Lucas, obrigado pela pergunta. Realmente, primeiro, parabéns por estar pensando, né, e se organizando para fazer uma reserva, né, por estar pensando já no futuro hoje, né, esse é o principal ponto de quem tem que pensar em investimento e poupar enquanto antes começar, melhor vai ser o bolo lá adiante. Então, os fundos de previdência privada, né, construindo para o fundo de investimento, que tem um gestor profissional que aplica o valor de todos cotistas no mercado. Geralmente, tem uma boa parte de renda fixa, né, mas só isso por si só não acaba garantindo. Então, ele pega uma parte desse valor, boa parte, coloca em renda fixa e uma parte tem vários tipos de renda de previdência privada, tem vários modelos que eles ofertam, né, que eles apresentam qual é o percentual do portfólio que está sendo renda variável e renda fixa. Então, é dessa forma que funciona, né, e é uma boa alternativa, é uma alternativa interessante, ajuda a disciplinar muita gente que tem problema de disciplina, de guardar dinheiro, é uma boa alternativa e também tem um gestor profissional que está administrando esse fundo. João Custódio do Grupo Fortos, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, foi realmente bem esclarecedor e fica aquela ressalva, né, os senadores do Inter e do Grêmio esqueçam o João porque o João está fora de forma, até ele não joga mais uns sábados. Ah, João, então, você volte sempre quando quiser aqui no programa, tá bom? Muito obrigado, Machado. Lembrando a vocês que, né, sexta-feira eu estarei de volta aqui e vou tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado. aliás, nesta quinta-feira, né, vou tratar de direito de família. É que eu errei tudo aqui, mas acertei no fim. Muito obrigado a todos vocês, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.